Minha gente, chegou essa época do ano e as empresas costumam o que? Fazer liquidações para renovar os estoques. Tem gente que fica até arrepiada na hora que fala liquidações, né? Descontos são as palavras que deixam muita gente doida. Tem muito consumidor que já espera por essa época até para comprar o presente de Natal atrasado, porque vale a pena, né? Teve uma liquidação de uma grande rede de varejo que acontece em todo o Brasil, é muito tradicional, foi hoje cedo. E olha só essa história, teve gente que passou a madrugada inteirinha na fila para aproveitar os descontos de até 70%. Seu Dionísio não ganhou na Mega Sena, mas estava todo contente com o número aí, ó. Mas, ó, primeiro da fila, rapaz. Primeiro, primeiro, realmente. Cheguei umas 7 horas da manhã. Mas não são ainda nem 5 da manhã. Não, mas ontem. De ontem? De ontem, é, ué. Todo esse esforço para garantir uma lista de compras que já está para lá de decorada. Vamos tentar pegar um notebook, uma cadeirinha de bebê para a netinha que nasceu 40 dias, um liquidificador, talvez um ventilador e uma televisão, pelo menos umas duas, se for possível. O Bota Fora desta loja atrai milhares de pessoas todos os anos. Sempre que anuncia a liquidação, uma fila enorme se forma. Eram 5 da manhã e o povo se ajeitava como podia. Este homem pegou a senha 111, mas nem esquentou. Até chegar a vez dele, teve tempo suficiente para pensar na Smart TV com tudo que tem direito. Não, teve desses melhores que tem. Eu quero a melhor. E para dar aquela revigorada, cafezinho de graça. Que é uma cortesia da própria empresa, né? Então a gente está aqui para atender a empresa, então eles nos contratam para poder ficar a noite inteira aqui para atender o pessoal que fica na fila. Para o gerente, que participa de todas as edições da promoção, era só sorrisos. Tudo que um comerciante quer são consumidores com vontade de gastar. É do panetone, refrigerador, televisores, celulares, móveis, para sair tudo hoje. Hoje a demanda é para limpar a loja, hoje não pode ficar nada dentro dessa loja. Tem gente que só agora vai conseguir garantir o presente de Natal. Isso porque economizou, esperou na fila. Agora, para atender o público que está lá fora, a equipe do lado de dentro se prepara física e mentalmente para dar conta desse consumidor ávido em gastar. Cliente na beira, cada vez mais sempre! Quem passou horas em pé teve sua recompensa. As primeiras dez pessoas tiveram o gostinho de ter a loja só para elas, por alguns minutos. Seu Dionísio, o primeiro da fila, não perdeu tempo. Foi direto para as TVs. Logo na entrada estavam os celulares e muitos já ficaram por ali mesmo. Teve gente que, para não errar nenhum detalhe do produto, levou até foto. A senhora está com o celular, com o produto, para não ser enganada, para não levar errado. Exatamente, para não levar errado. Peguei, tirei foto, vim na loja, tirei foto para levar a peça que eu quero mesmo. É, parece que ficar horas na fila não é nada se comparado ao bem-estar de comprar o que se quer. E melhor ainda, com desconto.